Gente, aqui tá chovendo muito, eu não sei se vocês estão escutando o barulho das chuvas Mas antes de começar o vídeo, deixe muito like nesse vídeo, muito inscreva-se que eu tô precisando Por favor, manda até beijinho pra vocês, quer ver a chuva, gente? Então olha Minha cachorrinha linda tá aqui, minha cachorrinha não, né? É a cachorrinha do meu irmão A raça dela é pitbull, ela é fêmea, mas bora logo ver aqui a chuva Parece que mais que vai tornar o furado, pra vocês verem que tá chovendo mesmo Eu tô aqui na minha laje, e ali tá cheio de água pra vocês verem que tá chovendo mesmo Olha só Eu tô aqui na minha laje, trouxe até sombrinha Gente, aqui na minha laje tem muita coisa Olha só o que tem aqui Coisas pra piscina Piscina Ele tá com a fita, não liguem É uma escolha de montar a piscina e deixar mostrar a piscina Eu acho que ela tá por aqui Aqui Ela tá aqui toda interrompida em cima desses negócios Ah, gente, eu tenho um lugar pra vocês verem melhor a rua Peraí, aqui tem a rede Eu vou dar um pause aqui pra tirar o negócio dali pra mostrar a vocês, tá? Gente, já tirei o negócio dali, era isso daqui É muito pesado, por isso que eu parei pra vocês verem Agora deixa eu subir as escadas aqui Ai Olha só isso Olha só isso, gente Tem uma pessoa ali andando com a sombrinha Olha a telha Gente Gente Que legal Olha, gente Tem até Coisas Aqui Gente, tá chovendo muito Gente, eu acho que eu vou colocar a luz aqui pra vocês verem melhor Deixa eu ver se aparece Apareceu a luz Tá vendo, gente? A luz tá aqui Deixem muito like nesse vídeo da chuva Muito inscrito Pode ser 10 milhões ou 1 milhão Por favor, eu tô precisando Pode ser até 10 inscritos Qualquer um Mas eu tô precisando Olha só, gente Eu vou subir em cima desse banco mesmo E vou mostrar tudo pra vocês Olha, gente Olha, gente Tem até gente passando ali Tem muita coisa aqui que tá na chuva Olha, gente Aquela casa como é bonita Tem muitas casas aqui na laje Eu tô aqui em cima Minha casa é aqui embaixo Agora, olha tudo aqui, gente É muita coisa É muita coisa Olha, gente Tem até um negócio de churrasco velho de antigamente Que a gente Que a gente nem usa mais Deixa eu descer aqui Ali é por onde eu entro Ali é a sombrinha ali, ó E é o de da cachorra Gente, vocês sabem o que que é isso? Peraí, viu? Isso daqui é aquelas bolas de piscina de bolinha Olha, uma bolinha Eu tenho uma Peraí Eu tenho uma piscina de bolinha aqui Tem um pula-pula Eu alugo piscina de bolinha É, pula-pula Mesmo escadeiras aqui em casa Olha só isso Ai, deixa eu colocar aqui dentro de novo Pronto Gente, achei Olha, gente Se der pra ver Tem um bocado aqui dentro Tem rosa lá embaixo Vou tentar pegar Ai Peguei rosa Ai, Ju Aqui a rosa Bolinha rosa Só não tem roxo, né? Tem azul Luz de claro Quer dizer, amarelo Outro amarelo E de azul só quer aparecer, ó, gente Um bocado de azul por dentro Deixa eu entrar a câmera aqui Tá cheio de bola Se der pra ver aqui Olha E eu tô aqui Ai, Ju É muito difícil de entrar ali Olha a rua aqui de novo Tá cheio de gente agora Tá no chão Olha o telhado Bebês aqui passando Minha mãe bebe muito Ela bebe tanto Que olha aquela garrafa aqui Coca-Cola Ai, meu cinho de pelúcia, gente Ai Deixa ele sentar aqui Eu vou apresentar ele pra vocês Então, gente Esse é o meu cinho Mateus Dá um oi pra galera Mateus Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Mateus Eu tô me apresentando aqui no YouTube E eu tô pedindo a vocês Deixem muito like nesse vídeo Porque eu tô pesquisando Nós estamos pesquisando, né? Minha mãe e eu Então, eu deixei muito like Muito inscrito Muito inscrito Dez milhões Dez milhões Um milhão Muito inscrito Que eu De mamãe Tá pesquisando É Olha o pezinho dele Tiga, tiga, tiga Vai cosinha A outra Tiga, 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 tiga Vai cosinha Olha o biquinho dele, gente Olhinho É porque ele tem tanto pelo, gente Que o pelo fica coisado no olhinho dele O outro O ouvidinho Tô examinando ele, gente Você só precisava ver Como ele é muito grande E muito fofo Olha só Que fofura Ele é muito fofo Deixa eu colocar ele no mesmo lugar Meu Deus Essa cachorra Derrubou a sombrinha Eita, minha mãe Tá me chamando Tchau pra vocês Beijo Deixe muito like Muito inscrito Tchau, tchau Até o próximo Tchau